A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Somos um educado, em grande parte, à imagem de um treinador, um treinador que inclui o trabalho, a seriedade diariamente que se tem que impor no campo. E isso, para nós, é muito importante. E aí vem o profissionalismo, o acompanhamento que tem a ambição que nos inclui de ganhar, ganhar sempre, que isso é muito importante. Ganhar sempre é também um lema a nível individual. O Bessa já colecionou alguns títulos, mas em quase todos os finais de época, o nome de Litos aparece na agenda dos grandes. Eu não posso estar a viver e estar obcecado por dar o salto, se tiver que ser. E se tiver que acontecer, é que tem que ser com normalidade. Agora, vou deixar a parte, não posso pensar isso, não é? E que, para sair do Boa Vista, tem que ser para uma equipa com outra projeção, uma equipa melhor, mas penso que é um bocado difícil. Titular indiscutível no Boa Vista, Litos ainda não se impôs na seleção. O Internacional Português explica porquê. Temos Jorge Costa, o Fernando Couto e o Beto, que são jogadores espetaculares. E nós, portugueses, temos estado descansados porque eles têm dado boa conta de si. Mas não posso pensar por jogar no Boa Vista, que estou a ser prejudicado ou não por mim da seleção. Os responsáveis das seleções optam pelos melhores e é isso que importa. E o que impera em mim é um grande respeito nas opções. Um lugar nas competições europeias continua a ser o principal objetivo no Bessa. Mas o título é um sonho antigo entre os bovesteiros. É que o Boa Vista quer ser o quarto grande do futebol português.